A redução da pobreza e a emissão de gases do efeito estufa aqui no Brasil foram destaques de dois relatórios divulgados hoje aqui em Brasília pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é uma organização internacional composta por 34 países que promove políticas públicas para a melhoria do bem-estar social e econômico em todo o mundo. O Brasil integra o grupo das nações consideradas parceiros-chave. 25 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza na última década de acordo com dados do Relatório Econômico do Brasil elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e divulgado nesta quarta-feira no Ministério da Fazenda, em Brasília. Segundo o documento, a desigualdade também diminuiu. A renda dos 10% mais pobres aumentou três vezes mais do que a dos 10% mais ricos. Outro ponto positivo apontado pela OCDE foi o aumento da expectativa de vida, que avançou 15 anos entre 1970 e 2013. O relatório traz uma série de recomendações para manter as conquistas e avançar. Entre elas, retomar o crescimento da economia, diminuir a inflação e aumentar a produtividade. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, que participou do evento, disse que as medidas do ajuste fiscal irão contribuir com a retomada da economia. São com ações concretas, não com conceitos, mas com coisas que são votadas, que se fazem as reformas. E é aí que eu acho que a gente tem que concentrar todo o nosso esforço para conseguir realizar essas mudanças. Tanto a questão da DRU, a questão da reforma do ICMS, a gente avançar na questão das aposentadorias, e em diversos outros setores em que a gente tenha uma resposta efetiva para o desafio do crescimento. A OCDE também apresentou um relatório de avaliação de desempenho ambiental do Brasil. O documento ressalta que, com a queda do desmatamento, o país reduziu a emissão de gases do efeito estufa em 40% desde o ano 2000. Essa integração de políticas públicas é particularmente destacada na área de energia, na área da agricultura, chamando a atenção à inovação do Cadastro Ambiental Rural e do Código Forestal, o que isso, o que, na realidade, o Código Forestal puderá possibilitar de conciliar proteção ambiental e produção sustentável de alimentos, de tal maneira que o Brasil continue a sua trajetória e a ambição, como sinalizado pelas Nações Unidas, e ser o maior produtor de alimentos já em 2028, em 2024, perdão, e conciliando com o desafio do Brasil, que conseguiu erradicar a fome, também reconhecido pela FAPA.